A gente vai acompanhar agora algumas dicas de plantas que podem ajudar a repaginar o nosso ambiente e, é claro, tornar ele sempre mais agradável. Vamos acompanhar junto? Agora? Olha só! Oi, Kelly! Oi, pessoal do Ver Mais! Hoje eu tô aqui pra dar uma dica sobre paisagismo com o paisagista Munhoz. Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês as plantinhas que estão sendo mais usadas em ambientes externos, ou seja, em jardins, tá? Então, a gente começa aqui hoje com a planta maranta charuto, uma planta um pouco mais alta, também pra sol, ambiente externo. Aqui também vamos ter o guainbé, né? Também uma planta de sol muito usada aí nos jardins. Eles acabam formando um jardim tropical, as duas plantas juntas, tá bom? Então, aqui a gente montou só pra vocês terem uma ideia de como fica. São plantas muito usadas na beira de piscina, na beira de muro também. Também existe no mercado hoje diversas opções. Também com flores, né? Pra quem gosta mais de plantinha com flores. Tem aqui a alpinha purpurata, dessa flor pink. Também existe em outras cores, no rosa claro, no vermelho. Também é uma opção de planta tropical, então pra montar o seu jardim tropical também. Essa aqui também é outra opção, coisa mais linda, orelha de elefante gigante. Ela é bem grandona, uma folha muito tropical também. E aqui temos o guainbé, que já foi mostrado também. Uma planta mais tropical, que costuma compor muito bem os jardins. Então, essa foi a dica de hoje. E aí, Kelly, você gostou? E aí, Kelly, você gostou?